Se a senhora nem me arrumei pra começar o vídeo Começou, fio Chama, fio Chamei Então, rapaziada, começamos mais um vídeo aqui no canal Nem falei só, mas tô nem aí Rapaziada, hoje vai ser Já fiz, nunca fiz E eu tô aqui com a participação Do Arthur, mano, ele participou Segundo vídeo Segundo vídeo então com ele, beleza Ele vai tá aqui, ó, com seu arzinho Lembrando que a gente tá nessa imagem Não sei se tá bom, porque senão a gente tá no sítio Se a gente gravasse num lugar bom Ia ficar, os caras tá arrumando Só um aviso O José Henrique, esse cara Esse miserinha, ele é muito burro A gente tinha que acabar de gravar Acabamos de gravar um vídeo, eu consegui apagar Consegui apagar a porra do vídeo Legal, José Henrique Muito legal Tem que falar pra mim, não tô lá não, parceiro Eu tô aqui Ah, não dá nada, não vai Vamos aqui, cadê Ele falou um vídeo Ele, rapaz Não, 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 não Pode xingar aí no comentário Fala que eu sou retalado Fala que eu sou burro Pelo amor de Deus Aqui ó, pegue Eu fiz, eu nunca fiz O Arthur vai começar aqui, topa, fazer aí E, mano Eu já comecei porque eu sabe do bagulho Gente, eu tô ligado Fiz xixi na calça Já fiz xixi na calça Fiz xixi na calça Você perguntou, você respondeu Eu perguntei Então você respondeu já pra mim Porque eu já fiz Já fiz xixi na... O louco Já fiz xixi nas calças, beleza? Então ele vai fazer mais três Porque é quatro perguntas de cada um, beleza? Nem avisei isso aqui Mas é isso mesmo Então ele vai fazer mais três perguntinhas Eu já fiz, nunca fiz xixi na rua de pijama Eu ia fazer isso Agora eu saí só de camiseta e cueca Porque era um desafio Mas eu já, né? Quando eu era menor, sim, pá Eu já saí, sim E agora ele vai pra outra pergunta aqui, beleza? Então bora Vai, ah Falta mais duas perguntas Então eu... Eu ia... Ó, eu já fiz isso aí Quando eu fui criando Quando eu era criancinha, pequenininha, pá Eu sou pequeno ainda, né? Mas quando eu era menor Eu fazia assim, beleza? Ih, mano Já fiz a outra pergunta Já fiz, nunca fiz Fui em uma festa E roubei salgadinho na bolsa Roubei os salgadinhos, doces, etc E levei pra casa Ó, Bruno, né, mano? Quem que não faz isso, filho? Então chama, toca Não Ah, daí eu fui, trouxa Vai, toma É, só que um dia na escola, mano Vocês já mandem Já mandou nude? Já fiz, nunca fiz Já mandou nude É, não vou poder falar, não Pode Não, é pra... É sinceridade no bagulho aqui? É sinceridade Sinceridade? É sinceridade Tá aparecendo um velho aqui É sinceridade Mano, eu vou ter que falar a verdade aqui, mano Não, eu não mandei Não, eu não mandei Mas já recebi Então coloca a mãozinha Então, mãe Agora a última pergunta Não, já foi, né? Ó, eu vou ter que pegar Ai, meu, um... É a câmera Então, não, não, ó Agora a primeira pergunta pra você vai ser... Mandei... Ó, já fiz, nunca fiz Mandei mensagem no WhatsApp, né? Em qualquer lugar Errado com conteúdo impróprio Já? Já mandou? Não Não sei que ia falar com alguém, não? Então tá, essa foi a primeira, né? Eu não sou, tipo Nunca me distrair Ao ponto disso É só pergunta, mano Peguei corrigindo alguma Não tem sentido isso aqui, mano Não, não Ó, já fiz, nunca fiz Soltei um pum em público Eu ia falar não Só que eu ia mentir muito É, expo muito, né? Quem não fez isso, mano? Ô, louco Mostra, eu ia bater, mano Só que eu não bati bem Então, aqui, terceira pergunta, né? Comi algo escondido Para não dividir com alguém? Tipo comigo, né, mano? Não, tô batendo Com meu irmão Tipo, eu ia no mercadinho Não, só que ele compra lanche na escola Ele não divide com os amigos dele O melhor amigo dele Não, não, agora deixa eu falar Ô, os meus amigos É todos mortos de fome Eu compro um lanche lá na escola E, ó, ortidão, pedaço Não sobra nem pra mim Não tem que sobrar mesmo, amigo Tem que ser pro sascoimento Tem que dar tudo Já fiz, nunca fiz A pergunta é de escola, assim Já fui pego colando Não é de escola, assim Não, porque eu nunca colo E tiro sempre nota boa É de escola, assim que eu vejo o exemplo Pô, precisa humilhar ou não, mano Ah, ué, que precisa assim Já foi, né, quatro? Agora uma extra aqui Uma pra mim, uma pra ele Vai, vai Já fiz, nunca fiz Já fiz, nunca fiz Já fiz e nunca fiz Fiz algo só pra deixar outra pessoa com ciúmes Você já fez isso? Já Já? Pode ir Então, rapaziada Essa daqui como foi extra, né Agora ele vai fazer mais uma pra mim Vai ser a outra pra me finalizar Vai, faz Você falou que era pra nós dois? Vai, faz uma aí pra mim Rapaziada Ó, então Enquanto ele vai caçando aqui, mano Eu já quero pedir nesse vídeo aqui Meta de like, beleza? Quantos likes, Arthur? Ele que vai pedir uma meta É, onze likes Porque eu sou diferenciado Eu sempre penso Dei like Ele quer pedir onze Tá chato Já fiz, nunca fiz Fiquei dois dias sem tomar banho Não, foi três Juleira, rapaziada Não, mano O meu máximo foi um O meu também Não, mentira Foi dois, mano Foi? Não, me Não lembro, mano Não, mas foi um sim Não lembro de tanto que foi Não, vou, vou, vou Só que foi sim, filho Só fiquei um dia Você é louco? Então, mano Eu fiquei só um dia sem tomar banho Não tem como você ficar sem tomar banho É, ou tem o brim, mano Será que ele tá assistindo a gente? Então, mano Ô, brim, salve você que tá aí, ó Você tá assistindo o vídeo aí Nossa, imagina Ele tá do lado da mãe dele Ele tá escutando Salve, salve, brim Falou o vídeo É, 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 é É, é, nós Então, ó, não Calma, é finalizar o vídeo Eu quase finalizei Então, rapaziada Nossa, tá mó bad, pá Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui, pode pá Quem gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E é isso E, ó Meta de like pra esse vídeo Como aquele louco pediu Dez likes Ô, onze likes Beleza Eu sempre peço dez likes Mas ele pediu onze Pode pá Então é isso Ele tá se escondindo aqui Com certeza Que me assustar, né Cadê seu mundiço Beleza Não tá aqui não, rapaziada Então o vídeo vai ficando por aqui Falou, é nóis E fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau